Gostaram das receitas anteriores? Eu dei um talento pra você que nos assiste, tá bom? Mas agora, gente, tem bolo que eu gosto. Você vai conhecer aqui um procedimento de fazer o bolo de marmita, né? Você vai conhecer esse processo aqui. E pra fazer essa delícia que você tá vendo aqui, olha que bolo bonito, gente. Olha só isso. Você vai aprender hoje aqui. Tô chamando a Débora Florentin. Chega pra cá, Débora. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Olha, obrigado por estar conosco aqui no Forno e Fogão. O prazer é todo meu. O prazer é nosso em mostrar quem sabe e quem ensina, né? Bom, que bom estar aqui com vocês. Débora, só antes de começar, o que você vai preparar hoje pra nós? Hoje a gente vai fazer o bolo na marmita, né? Bolo na marmita. Bolo na marmita. Uma receita muito fácil, muito prática, fácil de fazer. É tudo na mão, né? O processo desse bolo é tudo na mão. Então não tem desculpa pra quem não tem liquidificador, batedeira em casa. Não tem desculpa. Dá pra fazer, dá pra vender e ganhar dinheiro. Gente, a gente vai batendo um papo, porque agora ela vai dar os ingredientes pra você anotar já rapidamente. Nós vamos começar o processo e eu vou batendo um papo, conhecendo a história da Débora, que é muito interessante. Anota os ingredientes do nosso bolo de marmita, é isso? Isso mesmo. Anota aí. Para o nosso bolo de marmita, você vai precisar de duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar refinado, pode ser o açúcar cristal também, se você não tiver, uma xícara de cacau em pó, duas colheres de fermento químico para bolo, cinco ovos, meia xícara de óleo, 400 ml de água e só. Anotou os ingredientes, viu? Só ingrediente fácil. Agora nós vamos para o Modus Operandi. Ela vai mostrar como prepara para você. Vamos nessa? Vamos lá. Mãos à obra, então. Mãos à obra. A gente vai colocar aqui primeiro no nosso bolo, os ovos, tá? Eu vi que você quebrou todos os ovos antes, por quê? Para a gente não ter aquelas surpresas, ainda mais que está fazendo muito calor aqui, né? Você pode passar o açúcar para mim? Passo! Opa! Em seguida a gente vai acrescentar o nosso açúcar, né? Aqui. E aqui a gente vai bater. Vamos bater com calma aqui. Super interessante, não precisa batedeira, né? Não precisa. Deu uma acentuada de fazer ele com o fuê. Eu, na verdade, eu quis deixar tudo muito mais prático, né? Aham. Uma receita prática mesmo e muito rápida de fazer. Quando você está mexendo aí, conta para mim, como é que você fez para chegar aqui? Assisti no programa. Ah, é? Aham. Sou uma fã mesmo, assisto mesmo, sento, vou almoçar e assisto junto com a família, né? E aí eu vi você fazendo um convite, né? Aceitou o convite, mas acreditou que ia vir? Eu acreditei, senão não tinha mandado, mas eu acreditei, né? Olha, você que está assistindo aí, pode entrar no Instagram. Vem cozinhar comigo, faço questão de te receber. Tá bom? Forne Fogão SBTMS. Aqui, a gente vai acrescentar agora o nosso óleo aqui na água. Ah, você mistura ali. Mistura na água já. Aham. E aí aqui a gente já vai acrescentar a nossa farinha junto com o chocolate em pó. E aí vai intercalando farinha, a água, farinha, a água. Vamos para o processo, eu vou te ajudando. Aqui agora a gente vai intercalando a farinha, aos poucos, tá? A nossa farinha... Ah, não coloca toda a porção, né? Não, não. A nossa farinha, ela já está peneirada, né? É bom peneirar, para ela ficar um pouquinho mais fininha. Sai os gruminhos que tem, né? Os gruminhos, exatamente. Aqui a gente vai acrescentar um pouco da nossa água. A água com óleo. A água com óleo. Aqui de Lapa a gente já colocou toda a nossa farinha, né? Sempre mexendo. Sempre mexendo. E agora a gente vai entrar com o nosso cacau. Que cacau é esse? É 100%? 50%? 50%, né? 50%. Ele dá um sabor mais acentuado mesmo, esse do cacau. Aqui pode colocar tudo aí. Vai mexendo até dar toda... Até unir todos os ingredientes aqui, né? Aqui eu vou acrescentar o restante da nossa água. Essa massa de Lapa, ela é uma massa bem líquida, né? Ela é bem fluida mesmo. É, a pessoa pode até estranhar. Acho que não vai... Nossa, não vai dar certo. Não vai dar liga ali, né? Mas dá. Sim, ela é assim mesmo. Se eu não tiver o 100%, posso usar aquele chocolate que a criançada... Eu não vou falar marcas, né? Aquela chocolate que a criançada toma em casa, pode? Se for aquela um pouquinho mais forte, sem ser aquela mais docinha, né? Se for pra começar, tudo bem, né? Tudo bem. Mas aí, se você tiver uma condição melhor depois pra adquirir o cacau em pó, a gente indica mais. Fica correta a receita. Isso, a gente indica. Vamos lá então. E agora? Agora aqui pra finalizar, a gente vai acrescentar o nosso fermento químico pra bolo. Quanto que tem aqui? Só pra dar uma repetida? Tem duas colheres. Duas colheres, né? Porque é uma massa... É uma massa de uma quantidade grande, né? Aqui de Lapa, a gente já finalizou a nossa massa, tá? Acabamos de colocar o nosso fermento químico, né? E ela tá pronta. Você percebe que é uma massa bem fluida. Bem fluida. Dá até a impressão que não vai nem assar, né? Que não vai dar certo, mas ela vai ficar uma massa bem fofinha, bem maravilhosa mesmo. Muito bom, hein? De Lapa, aqui já tá tudo pronto. Vamos encher nossas forminhas? De Lapa, uma dica aqui, que eu vou dar pra vocês de casa, é que você nunca coloca até a borda aqui, não. Então, você sempre deixa um espaço mais ou menos de um dedo, né? Porque depois a gente vai vir com a cobertura, porque a nossa massa vai crescer ainda, né? Tem fermento, né? Exatamente. Então, sempre deixa um espaço pra gente garantir uma cobertura boa aqui pro nosso forno. Agora a gente tá finalizando aqui com a nossa última marmitinha. E a gente vai levar pro nosso forno. Quero que você fale tempo e temperatura, né, Bora? A 180 graus, né, vai de 15 a 20 minutinhos no forno, porque como é uma massa muito leve, ela assa muito rápido. Que espetáculo, com rapidez e vai ficar muito bonito. Pode levar ao forno, tá ligado pra você lá. Vamos lá. Enquanto o Débora tá indo pro forno, gente, eu tô indo pros comerciais, já já tô de volta. A Débora vai continuar a nossa receita aqui, você não pode perder. Não sai daí. Estamos de volta no nosso Renda Essa na Cozinha, hoje com a visita especial da Débora, que tá dando uma aula de bolo na marmita. Bolo de marmita, né? Isso mesmo. Nossa, eu tô gostando demais, tô gostando demais. Pra você que ligou a sua televisão agora, o bolo, já fizemos a massa, ele está no forno e você vai concluir o que agora? Nós vamos agora pra parte da cobertura, né? Fazer a cobertura? Vamos fazer a cobertura. Vamos, os ingredientes rapidamente aqui? Vamos lá. Vamos lá, anota os ingredientes aí da cobertura do nosso bolo de marmita. Pra nossa cobertura, você vai precisar de uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado e uma xícara de cacau 50%. Vamos pra operação? Vamos lá. Vamos executar o serviço? Vamos embora. Então vamos. Não, não liga o fogo, né? Não pode ligar fogo. Não, aqui a gente vai fazer tudo aqui na panela fora do fogo. Primeiro. Primeiro, exatamente. Então vamos lá. Aqui a gente vai colocar o nosso leite condensado. Como não coube uma caixinha aí, eu dividi em dois, pode trabalhar. Ah, sim. Eu que fiz essa arrumação pra ela aqui, viu gente? É. Convidado nosso aqui, a gente cuida bem. Muito chique aqui. Opa! Beleza. Beleza. Agora a gente vai colocar o nosso cacau em pó aqui. E agora a gente vai misturar esses dois ingredientes primeiro, pra ele encorpar aqui no leite condensado. Você percebe, ó, que fica bem fluido, tá vendo? Que dica boa, né? Nossa! Então a gente faz esse processo aqui primeiro. E agora a gente vai entrar com o nosso creme de leite. Faz a mistura novamente. Vamos misturar agora. Esse passo é muito importante, essa homogenização, né? Muito. Deixar tudo certinho, sem fiapos brancos aí por dentro, sem rissos brancos. Exatamente. Aí não tem como dar errado a receita, se você seguir tudo certinho. Aqui, Delapa, já tá no jeito, né? Agora você pode ligar o fogão pra gente. Maravilha! Você quer fogo médio, fogo alto? Fogo médio, Delapa. Fogo médio. Tá no fogo médio aí pra você. Aí vai mexendo, né? Vai mexendo. Enquanto você tá mexendo aí rapidamente, conta como que você começou a gostar. Porque aqui tem que gostar, sabe, Delapa? Sim. Como a gastronomia, como a culinária é salgada. Flor de fogão, você tá nos doces. Como que foi essa paixão? A paixão começou por causa de uma amiga minha que fazia bolo, né? E ela fazia bolo pros meus meninos de aniversária, né? E ela teve que ir embora. Quem iria fazer esses bolos? Quem iria fazer os bolos pros meus filhos? E aí ela me ensinou uma receita. Uma receita de massa e uma receita de um recheio. Aí ali eu me apaixonei. Começou e não parou mais, né? Exatamente. Comecei ali fazendo bolo pros meus meninos em casa. E aí as amigas, né? Acabavam comendo. E aí começou a pedir se podia fazer. E eu fui fazendo por hobby mesmo, né? E aí conforme foi passando o tempo, eu vi que dava pra ganhar dinheiro, né? Porque não, né? O Nino é útil ao agradável, né? E deu certo. E deu certo. Graças a Deus. Eu já vou pra seis anos já na área da companhia. Ah, bom. Tá sabendo muito já. Já passou por muitas, né? Um pouquinho. Que tem surpresas quando a gente tá trabalhando. Bastante. Gente, eu quero que vocês observem. Ela só... Não é que só faça o bolo de marmita. Você tem outras qualidades de doces que você prepara, né? Sim, sim. Por exemplo... Tem o nosso bolo de pote, né? Eu vou falar pra você um pouquinho do nosso faça e venda, né? Que é o que eu vendo mesmo durante o ano todo, né? Sim. Que é o nosso bolo de pote, bolo na marmita. Tá aqui, ó. Isso, os nossos bombons. Que maravilha. E lá também a gente trabalha com bolo de aniversário, casamento, batizado. A gente faz o que pediu de encomenda, né? Olha a dica que ela tá dando pra você que tá aí sentadinha, preocupada. Começa, gente. Pega essa receitinha que ela deu tão simples. Faz um pouquinho, já oferece pros vizinhos. Dá uma levantada aí. Começa o 2024 pensando pra frente. Tá bom? Isso. Ó. E agora? Delapa aqui tá pronto. Essa é a consistência que a nossa cobertura tem que ficar. Agora você pode desligar o forno pra mim. Tá desligado o forno. Aqui a gente vai pra outra etapa. Que é dar umas furadinhas com o nosso garfo. Os nossos bolinhos. Delapa, agora que a gente já furou os nossos bolos, a gente vai vir molhando com a nossa calda de água, com açúcar, tá? E vamos vir colocar a cobertura também, logo em seguida. A nossa cobertura. E vamos finalizar agora com o nosso granulado de chocolate. Aqui a gente já tá terminando de finalizar as nossas marmitinhas. E aí tá pronta. A gente vai aguardar pra elas esfriarem, pra gente poder tampar e poder guardar na geladeira. Aqui tem uma fria, eu queria que você mostrasse tampando. Aqui a gente já tem uma fria, né? E eu vou mostrar pra vocês a gente tampando ela. A gente usa essa parte de alumínio pra tampar. Tá bom? Porque não tem recebido. Maravilha. Enquanto a Débora tá tampando ali, eu não vou perder tempo não. Tô louco pra provar, gente. Posso? Pode. Então eu já peguei uma das que estão frias. Olha a cremosidade. Vamos. Se brincar, come a marmita inteira. De boa que tá. Débora, eu vou continuar, vou dar mais uma colherada boa. Eu queria que você falasse o teu Instagram, pras pessoas seguirem você. O meu Instagram é DéboraCake2021. Lá você vai encontrar várias coisas que a gente trabalha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa receita. Eu quero que vocês curtam a minha página, me seguem lá. Porque eu vou ficar muito feliz. Feliz estamos nós de você ter vindo e dado essa dica. E, gente, é muito bom. Olha, sinceramente, tem cremosidade, tem maciez. E é muito saboroso. Muito. Tô falando pra você, muito saboroso. Obrigado por ter vindo aqui no Forno Fogão. Obrigado pela aula, que tem muita gente que tá aproveitando. Eu te agradeço. E seja sempre bem-vinda. Quando tiver uma novidade, entra em contato e vem mostrar que todo mundo gosta. Eu volto. Tá bom? Pode deixar. Vamos embora? Bora. Obrigado, viu, Débora? Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Mão abençoada, viu? Amém. Tô indo embora, gente. Mas tem forno e fogão pra você amanhã. Tchau, tchau. Um beijo grande nesse coração. Obrigado, Débora. Obrigada. Débora. Que que é isso aqui, menina? Nossa. Hum. Tchau, tchau.